Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando com o recém-lançado Endoraptor Muito massa aqui para vocês, eu estou jogando de fêmea e estou level 28 agora, como vocês podem ver, só vou dropar isso aqui, esses itens inúteis E aqui na minha frente está o macho, olha aqui ó, bonito também, ainda não tem nenhuma outra cor variando, é só essa aqui mesmo igual ao filme Vocês podem ver os detalhes aqui, muito de fato igual ao filme aqui ó, muito massa, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, peraí Ali ó, aqui dá para ver melhor, olha, muito massa, tem todos aqueles detalhezinhos né, igual, igual ao Endoraptor Então já vamos fazer umas caçadas aí ó, como a gente está level aqui 29, acredito que esses dinossauros aqui não vão ser grandes problemas para a gente Eu vou seguir aqui ó, vamos tentar caçar um deles, pelo menos, o macho está nos seguindo? Tá Eu ia dizer fêmea né, mas eu que sou fêmea Vamos lá então, vamos andar aqui, vamos tentar caçar aquele trike ali ó, vai ser divertido Vamos pular aqui ó, toma, em cima dele Aí ó, boa Deixa eu ver aqui, estamos na metade, deixa eu recuperar um pouquinho, ok Vamos lá, vamos continuar aqui Vou pegar esse aqui ó, toma Aí ó, opa, tem o piteiro nos atacando aqui Pega o piteiro Quase mordi Pega ele filho, pega ele Aí ó, quase, peraí Toma, não pegou Vou ter que dar um pulo aqui Ah, tá difícil Aí ó, morde ele, morde ele Isso, vai embora Voa longe medroso Que isso, nos atacou e ainda fugiu né Olha a audácia Beleza, quase level 30 aqui Vamos lá macho Vamos explorar mais aqui agora o território Vamos dar mais uma andadinha Deixa eu atacar esse aqui Por enquanto galera, a gente tem aqui ó O ataque Normal, como vocês podem ver E o pulo também né, que dá dano Ambos dão dano Vou mostrar aqui pra vocês agora Ó Ô louco Isso aqui é novidade galera Isso aqui é novidade Ele sempre Quando o dinossauro é menor Agora eu percebi ó Quando o dinossauro é menor Ele pula e agarra Muito massa Tipo assim ó Espera aí que eu errei esse Deu feio Deixa eu me afastar aqui de novo Vamos lá Aqui ó, foi Tipo assim Toma Olha que massa Daí fica preso E a gente pode atacar né O pequenininho Eu não sei se isso aqui dá pra atacar aqui também Não, não dá Opa, tiranossauro rex E espinossauro Vamos fugir aqui um pouquinho Vou voltar Vou dar uma voltadinha aqui Beleza Vamos deixar ali o tiranossauro de boa Ele tá vindo pra cá Vamos atravessar pra cá Ó, é melhor Espera aí Toma Deixa eu comer aqui uns dodôs Tá, beleza Vamos atacar esses insetos Pássaros Igual pássaro né galera Igual Deixa eu só atacar isso aqui Caraca, ele rex tá seguindo a gente Velho Sai daqui rex Vamos embora Vamos embora Eu não quero enfrentar aquele tiranossauro agora Depois a gente enfrenta mais ele Deixa eu pôr mais uma vez aqui Muito bom Recuperar aqui Agora a minha vida Distribuir também né Distribuímos ali em força Que é muito bom Assim a gente tem bem mais dano Vamos lá Atacar aqui esses raptores aqui Será que nos raptores dá Toma Deu certo galera Deu certo Eliminamos todo o grupinho do raptor aqui Muito bom aí macho Você tá indo bem Aquele ali ó Nem vai ver Nem vai ver Toma Galera Nem viu Só foi comida Beleza Recuperando aqui agora Dropar isso aqui Tá Beleza Vamos lá então Vamos atacar o espinossauro Antes de atacar o tiranossauro Que tá nos seguindo aqui Já tá do outro lado De fato ele tá nos seguindo Vamos correr Bora pra cá Vamos lá Opa O que tu quer Ah vai nos atacar Safado Que isso Ó tá vindo outro Toma Eliminamos Que isso Ah esses insetinhos aqui Toma Ó tá vindo outro agora Sai pra lá Beleza Vamos atacar o espinossauro ali ó Só deixa eu ver se tem o Tudo full Tá Quase full Vamos lá Vamos atacar o espinossauro Gera espinão Gera espinão Toma essa Toma essa espinão Espinão não deu nem pro cheiro Nem pro cheiro Deixa eu ver Ainda tomamos um tapa dele né Deixa eu recuperar Aqui Beleza A gente tem que cuidar agora Porque tá chovendo E tá de noite ainda Deixa eu atacar isso aqui ó Pronto Comi ele aí Ali do outro lado Tem o espino do Jurassic Park 3 Esse aí é bem mais difícil Pessoal Bem mais difícil Mas ele tá lutando aqui Tá perdendo vida Vamos aproveitar Ataque da oportunidade Ataque da oportunidade Aí ó Muito bom Eliminamos tudo galera Claro né O Jurassic Park O espinossauro do Jurassic Park Ele é bem mais forte Que o espinossauro normal Mas como ele tava tomando dano ali A gente conseguiu eliminar ele Até que facilmente E perdemos um pouquinho de vida só Vou adicionar em vida Porque tô vendo que é perigoso Vamos distribuir aqui Beleza A gente não tem tanta vida assim ó Se a gente for ver A gente tem mil quinhentos Vé Mil quinhentos e trinta e cinco Não é muita vida É bem pouco Mas a gente tem bastante ataque Uma coisa boa E também a gente tá atacando em dupla né Eu e o macho Então acaba sendo mais fácil Pra gente Vamos lá Vamos procurar um território É bom a gente procurar um territóriozinho Aqui pra nós Mas primeiro vamos eliminar aqui Os carnívoros em volta Esse projeto de giganotossauro aqui Tem que falecer Esse tiranossauro genérico Deu Beleza Vamos voltar aqui agora Conseguimos Caraca ele tirou muita vida Nossa Nossa E isso que ele deu Acho que umas três mordidas Ou duas só Caraca Quase que a gente foi pro Beleléu Se tivesse dois Talvez a gente sairia aí Derrotado Talvez Mas como a gente Está em maior número E também só tinha um Saímos vitoriosos Vamos aproveitar e descansar aqui Agora Esperar passar aqui Essa chuva pelo menos Ou Ficar de dia pelo menos Vamos ficar aqui aguardando né Aqui já tá tendo uma caçada aqui Barionix Atacando no lago Será que a gente consegue entrar aqui Meio perigoso Entrar na água né Opa piranha Sai daqui piranha Vai pra lá Vamos atravessar o laguinho aqui De boa Tranquilo Vamos lá Aí ó Conseguimos passar Tranquilamente até Aqui o outro Indoraptor passou Beleza Vamos seguir pra cá agora Opa Será que a gente ataca aquele Teresina Teresina é difícil É bem forte É perigoso também A gente pode estabelecer o Território Aqui na frente Vamos lá Vamos correr Tá bem ali ó Tem um Dinossauro Atacando alguma coisa Deixa eu ver Ah aqui ó É um Carnotauro Opa Carnotaurinho Vai ser tu mesmo Já era Carnotauro Não teve nem reação Ali tem outro aliás ó Vamos limpar os Carnotauro aqui do Território Já era Eita Chegou a dar uma travada agora Pronto Ó ali tem o Baryonyx E também tem um grupo de De Chacaus Acho que é Chacaus o nome disso Vamos descer aqui Cuidadosamente Esses aqui são fortes galera Mas só são dois Então acaba não sendo tão fortes Esses são fortes quando estão em grupo Vamos atacar ele aqui Vamos lá Beleza Nem defendeu teu amigo né Tu nem viu Tá decosta Foi rápido Quando eles estão em grupo Eles são perigosos Aqui eles só estavam em dois Então Acabou sendo bem fácil Tiraram vida nossa? Nem tiraram galera A gente é Endoraptor Respeita Tá Tem o Baryonyx aqui Ok Baryonyx a gente não vai precisar atacar Eu gosto de Baryonyx galera Baryonyx é de boa Tá tranquilo na dele Só caça ali e pesca Vamos entrar nessa fenda aqui Vamos ver onde a gente pode chegar O que é aquilo ali na frente? Cara que eu jurei que era um Endoraptor Nossa deu até medo Endoraptor vs Endoraptor é sinistro Olha Tá Vamos passar reto aqui Não precisamos atacá-los Vamos continuar andando Não precisamos atacá-los Mas eles atacaram a gente mesmo assim Já era né Pô Respeita aqui o nosso macho Respeita Elimina todo mundo Aqui ó Esse aqui ó Ah Nem deu pro cheiro Vamos pra outro Parinha Tu vai ficar aí? Não vou te atacar? Pode ficar aí Tranquilo Fica na tua Ali em cima tem um carnívoro Bora pegar ele Vamos ver Opa Tem um ovinho aqui ó Olha aí Olha só Um ovinho Será que é desses Tarbossauros aí? Ou desse T-Rex Caraca Tem um T-Rex aqui Esse aqui parece ser filhote de T-Rex Meio perigoso Ah Não vou dizimar essa família galera Sério Vai me dar dó no coração Vamos sair daqui Vamos deixar aquele ovinho ali pra trás Vamos continuar a sua jornada Não é nosso né Então não tem por que cuidar dele Ah galera Vamos seguir pra cá Vamos lá Vamos avançar Vamos ver se a gente encontra outro território agora Não gostei daquele ali Embora a gente ter dizimado todos os carnívoros que tinha aqui no lugar Vamos continuar aqui nossa jornada Em busca de um território pra gente defender né Já lutamos muito Muito mesmo Aqui tem um Anquilosauro Blindado Blindão Vamos pular aqui Pera aí Pronto Nosso macho tá seguindo? Tá, tá seguindo Tem uma manada correndo de Trodon Ok Um grupinho né De Trodon Vamos chegar e atacar aqui ó Eita Nossa que pulo Aí ó Toma Já era Comido Vamos comer essa galera aqui Vamos comer essa galera Pera aí Vamos pegar aquele ali Cadê? Aqui ó Já era amigão Tu também vai Ô Ô Terezino Cara que tapa que o Terezino deu Eu vi Senti em mim esse tapa Eliminamos tudo aqui Isso aí Tudo eliminado Deixa eu ver Quando devido a gente Perdeu bem pouquinho Quase nada Deixa eu tirar isso aqui Que é inútil Beleza Pronto Opa tem mais um aqui Toma Coitado galera Ele se agarra É muito massa Sério Muito massa Tá ok Acho que aqui é um bom lugar Pra gente ficar né galera Tem ali um Brachiosauro Olha os Brachiosauros ali Que bonito Deixa eu eliminar esse bicho aqui ó Perigoso Pronto Olha ali Olha que imagem galera Olha que imagem Tem um Brachiosauro na água ali Tem outro andando pra lá Muito massa E tem o T-Rex nadando também ali Meio perigoso esse local né Mas Dá nada Bom galera a gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe o seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Não se esqueça aí De me seguir nas redes sociais Facebook e Instagram Que se encontram na descrição aí E também No comentário fixo Ok Opa Tá vindo aqui um Eliminado Já era Até mais E Tchau Valeu Fui